Como abrir o servidor da web incorporado da impressora HP no aplicativo HP Smart? O servidor da web incorporado da HP, ou EWS, abreviado, é uma página inicial da impressora usada para gerenciar suas configurações de impressora, receber atualizações e realizar tarefas de manutenções de rotina. Para abrir o EWS no aplicativo HP Smart, abra o HP Smart em seu dispositivo. Se não tiver o aplicativo instalado, acesse 123.ht.com ou sua loja de aplicativos para fazer o download. Faça login em sua conta HP, ou crie uma nova. O HP Smart exibe todas as impressoras conectadas. Se sua impressora ainda não estiver disponível no aplicativo, selecione Adicionar impressora, ou o ícone de adição, para adicionar uma nova impressora. Na tela inicial do aplicativo, selecione sua impressora. Role pela lista de configurações e selecione Configurações avançada, ou Página inicial da impressora EWS. Se for exibido um certificado de segurança do site, selecione Continuar para abrir a página inicial da impressora. Se for exibida a janela de login, digite Admin no nome de usuário. E, então, em senha, digite o PIN encontrado na etiqueta localizada embaixo, ou na parte de trás da impressora. Ou, digite a senha definida pelo administrador da impressora. O servidor da web incorporado da impressora é aberto. Agora, você pode gerenciar as configurações da impressora, verificar atualizações de firmware, e acessar as ferramentas de impressora no EWS. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. Faça pesquisas em nosso canal para encontrar vídeos oficiais de suporte da HP. Strêa, vamos lá. E aí